Olá, negócios da terra começa agora e na edição de hoje nós vamos conversar com Justino Marcos Marquezine, ele é engenheiro agrônomo do IDAF e nós vamos falar sobre a construção de açudes e barragens. Vamos mostrar que o baixo nível das águas em regência litoral norte do estado vem prejudicando o comércio de peixes na região. Você vai conhecer uma cooperativa que se especializou na produção de acerola e vem se destacando cada vez mais no litoral sul do estado. Programa lançado no sul do estado vai catalogar matrizes de árvores nativas e frutíferas da flora de Pacotuba e o repórter Ramon Barros vai nos levar à Fazenda Providência, onde um ex-tropeiro continua fabricando seus próprios acessórios para montaria. Isso e mais você confere agora no Negócios da Terra. em regência litoral norte do estado o baixo nível das águas está dificultando a vida de pescadores da região. Sem ter como chegar ao mar, os barcos permanecem ancorados neste pier. As redes que antes serviam para trazer do mar o sustento de pelo menos 60 famílias de pescadores da comunidade de regência litoral de Linhares, no norte do Espírito Santo, agora estão sem utilidade. O maior rio que corta o Espírito Santo percorre 853 quilômetros, desde a Serra da Mantiqueira em Minas Gerais até desaguar no Oceano Atlântico, no norte Capixaba. A falta de chuva dos últimos meses não mudou somente a paisagem da região, mas afetou consideravelmente a vida da comunidade. Este é o ponto em que até três meses atrás o rio se encontrava com o mar e permitia a passagem dos barcos de pescadores. O baixo volume de água do Rio Doce e a força do oceano, no entanto, criou este enorme banco de areia que tem impossibilitado a passagem dos barcos. Ilhados, os pescadores estão sem opção. Nunca passei por isso não. Está muito difícil. Está difícil mesmo porque tem pessoa que está passando necessidade de pescador. Eu ainda tenho, porque minha mulher trabalha empregada, né? Então aí eu fico dependendo dela, né? Eu não posso pescar nessa situação que nós estamos passando aí, então eu fico dependendo dela para poder a gente sobreviver. Sem outra alternativa de renda, os pescadores agora contam com o auxílio de membros do projeto Tamar, na região, que organizaram uma campanha de arrecadação de alimentos. Cerca de 60 famílias de pescadores estão aí com dificuldades, inclusive da própria alimentação. Os pescadores que sempre colocam peixe na mesa das pessoas, hoje estão com dificuldade de alimento para suas próprias famílias. Para tentar devolver aos pescadores o acesso ao mar, a Prefeitura de Menares usou máquinas para fazer a abertura de uma passagem. Mas o oceano foi mais forte e o projeto não avançou. Outra alternativa, mas que ainda aguarda autorização ambiental, é a possibilidade de acelerar o processo de fechamento da foz no lado norte, onde o mar é mais bravo, o que aumentaria o fluxo de água para o lado sul. Mas enquanto a solução definitiva não chega, o comércio local também sofre prejuízos. E a maioria é pescadores, entendeu? Então o peixe é até moeda de troca. O cara traz o peixe, leva a mercadoria. E quando não tem o peixe, fica difícil. O barco pescador de camarão, eles não saem por regência, eles já estão saindo e entrando pela Barra do Riacho. Então a gente já faz o abastecimento de combustível, de alimentação, tudo por lá. A venda de júdico, por exemplo, diminuiu mais de 50%. Bom, em Anchieta, no litoral sul do estado, uma cooperativa que se especializou na produção de acerola, vem se destacando cada vez mais e ganhando espaço com a venda de seus produtos no mercado. A Cooperativa de Valorização, Incentivo e Desenvolvimento Agropecuário Sustentável, a Cooper Vidas, é destaque em processamento e vendas de polpa de frutas em todo o estado. Tem 245 produtores associados, mais de 12 municípios envolvidos e atende mais de 300 escolas, espalhada por 30 municípios do estado. O presidente da cooperativa, Adir Brunini, conta como conseguiram chegar a este resultado. Então, a Cooper Vidas, ela vem investindo na ampliação de pomares. Ela vem implantando esses pomares já há quase 10 anos. Hoje nós temos em torno de 80 hectares em fruticultura, nos cinco sabores. E conta que a cooperativa é focada na agricultura familiar. A princípio, a gente é focado no agricultor familiar, no pequeno agricultor, não no empresário. Na verdade, o pequeno também acaba se tornando empresário. Mas o nosso foco são pequenos agricultores familiares e que tenham a aptidão para trabalhar e tenham mão de obra familiar. Esse é um fato importante. Inclusive, a Cooper Vidas já ganhou o prêmio em 9, 2013. Fomos até a propriedade de Luzimário de Oliveira, um dos fundadores da cooperativa. Ele produz acerola e conta o que mudou na sua vida após virar um cooperado. Não só para mim, mas para todos os cooperados. Teve muitos que já estavam largando a lavoura para ir para a cidade, retornou. E isso foi muito importante. Eu não tinha espaço para plantar muito, mas plantei 170 pés e estou muito bem. Quem tem um quintal que não tinha nada, hoje tem um pomarzinho de acerola. O pomar dele é considerado um modelo técnico comercial de plantio e colheita. A irrigação é feita por gotejamento à noite, com água de nascente. E os pés de acerola são plantados a 4 metros de distância um do outro. Além de frutas, a cooperativa também atua no incentivo à produção de doces cristalizados, com potas, pães e bolos. Através do incentivo, hoje eu trabalho com doce de jaca, figo, cristalizado, doce de abacaxi, várias frutas. Nós viemos até a fábrica que processa os frutos colhidos no pomar que vimos. O processo é terceirizado. A parceria nossa com a Copervida, os caminhões vêm direto dos produtores, chegam aqui com as frutas. A gente recebe as frutas aqui, já dá uma selecionada aqui fora nas frutas. De primeiro, a gente tinha muita dificuldade em encontrar as frutas aqui na nossa região. Comprava de fora. Agora não, com a Copervida, com a ajuda cooperativa aí, nós estamos tendo uma demanda aqui agora de matéria-prima aqui no nosso município mesmo, né? Os produtos da cooperativa são vendidos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e outra parte para a agroindústria local. E no próximo bloco, nós vamos conversar com Justino Marcos Marquezine. Ele vai falar sobre os cuidados que se deve ter na construção de açudes e barragens nas propriedades rurais. E ainda na edição de hoje, o repórter Ramon Barros e a cinegrafista Edith Vanina vão nos levar para um passeio até a Fazenda Providência, no interior de Muqui, e conhecer uma das atividades mais antigas do Brasil e cada vez mais rara. É um instante só. Não saia daí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí